Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. 6 jogos aí da Plus Extra e Deluxe oficial, galera. Oficial aí porque, né, foi vazado aí pelo link famoso aí que vocês conhecem muito bem. Então antes de eu mostrar esses 6 jogos aqui da Plus Extra e Deluxe de julho, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todos os vídeos, sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! E antes de tudo, galera, corre pra vocês aproveitarem o Kit Gamer da Playstation com PC Game Insano por apenas 3 centavinhos, galera. Corre que ainda tem também vários bilhetes premiados. Achou bilhete premiado? 5 mil na hora no Pix. E o Kit, né, com PC Game, se vocês não quiserem, é 20 mil. Então corre pra vocês aproveitarem 3 centavinhos somente. Primeiro link na descrição e mês que vem aí já vai sair o sorteio pela Loteria Federal. E boa sorte pra todos. E falando aqui, galera, dos 6 jogos aí, né, que foi aí vazados pelo usuário francês Bilbil Khan, que vocês conhecem muito bem. Normalmente, né, os jogos ali da Plus Extra e Deluxe, né, sai ali dia 17, no máximo ali dia 20. E ele já soltou 6 jogos, galera, 6 jogos. E todo mundo sabe, né, quando o Bilbil Khan fala alguns jogos, né, cita jogos ali que vão sair na Plus Extra e Deluxe ou na Plus Essenso, é certeza. Ele nunca errou as informações, nunca errou os vazamentos. Então mostrar aqui os 6 jogos para a Plus Extra e Deluxe de julho, né, ainda não se sabe que dia que vai sair esses jogos, mas ele já mostrou aqui. Vou falar os jogos que, na minha opinião, são bacaninhas. Primeiro aqui, o Chris Coren Final Fantasy VII. Isso mesmo, vai sair tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5. Esse jogo, galera, é um remasse ali do que foi lançado ali no PSP. Esse jogo bem legal. Como vocês estão vendo aí, a gameplay, né, esse é um dos jogos que eu acho bem bacana, né. E os gráficos foram remasterizados em HD, os diálogos agora são totalmente dublados. E há novos arranjos de trilha sonora, né, que resulta em uma nova e dinâmica forma de contar a história de um amado clássico. Então acompanha a história aí, né, de Zack Feu, um jovem aí combatente-alvo da admiração do garoto destinado a salvar o mundo, da confiança de pessoas conhecida como lendário, heróis lendários do amor de uma garota que tem o destino do planeta em suas mãos. Esse aqui, para quem gosta de Final Fantasy, esse é bem legal. E, né, como foi citado pelo Bilbil Khan, é um, vai, com certeza, vai ser um dos jogos para Plus Extra e Deluxe. Outra aqui, o Remnant 2. Esse aqui foi lançado ano passado, galera, e vai sair aí no catálogo da Plus Extra e Deluxe, segundo o Bilbil Khan. Então, o jogo também que eu, esse jogo que eu também achei muito bom, é a continuação do grande sucesso e de vendas, né, o Remnant. E agora, os sobreviventes da humanidade têm que enfrentar novas e imortais criaturas, além de chefes em quase divinos, em mundos aterrorizantes, e joguem por conta própria ou em modo cooperativo com mais dois amigos e explorem as profundezas da desconhecido para impedir que o mal destrua a própria realidade. Jogadores terão que contar com suas habilidades e com as da sua equipe para superar os desafios mais difíceis e evitar a extinção da humanidade. Esse aqui também é um dos jogos que eu acho bem legal que vai ser adicionado ao catálogo. Esse aqui, galera, é um RPG, então esse aqui eu não vou mostrar gameplay porque eu não sou muito fã ali de RPG, mas sei que algumas pessoas gostam, mas na minha opinião, esse eu não importo muito porque é o Pathfinder. Esse Pathfinder aqui, segundo o Bilbil Khan, o usuário é o Bilbil Khan, né, o usuário francês vai ser tanto o PS4 como o PS5. Esse também é um jogo de RPG, o Mountain Blade 2, tá preço cheio aqui, né, citado também pro PS4 e PS5. Esse aqui é um dos jogos que eu achei bem legal também, é o outro que foi adicionado aí no catálogo, vai ser um jogaço, que é o No More Heroes 3. Esse jogo, galera, pra quem não conhece, eu também não conheci esse jogo, que segue a história aí do assassino Otaku, né, Travis, que enquanto pega aí na sua Binkatana, né, mais uma vez, para enfrentar 10 dos guerreiros mais mortíferos aí da galáxia. Então você explora o mundo, né, e mais para ver aí, para além aí de saltar para a nova mota de Travis, e queima também borrachas por 4 localizações completamente novas, cada um está repleto de batalhas e missões de voluntariado aí, para te ajudar a poupar para as lutas de classificação galáctica, que custa aí os olhos da cara. Tem várias coisas, né, dentro desse jogo, combate frenético, você pode subir pela classificação, né, a história também desse jogo é insana, e vive também uma ação, além de tudo, em Full HD. Esse, como eu falei, é um dos... Nesses seis jogos aí, esse também, na minha opinião, é um dos favoritos. E esse outro, também, que está sendo citado, é um jogo ali para todo mundo, que é o Travis Strikes Again. Esse jogo é aquele jogo ali de câmera isométrica, né, não sei se é para todo mundo, e eu também não curto, por isso que eu escolhi esses três jogos, né, Numerous Heroes, o Remnant, e o Chris Corey Final Fantasy VII. São os três jogos ali que, na minha opinião, claro que pode ser acrescentado outros jogos, né, costumam ser adicionados ali mais de 10 jogos no catálogo. Vamos ver, né, se esse mês de julho vai ser menos, né, de 10 ou mais de 10. Mas o usuário Bilbilcan já falou seis jogos para plus, extra e deluxe. E isso, galera, se você gostou do vídeo, gostou dos jogos até então, já deixe sua força de ser deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!